A história de uma das maiores minas de diamantes do mundo na África do Sul. No vídeo de hoje você conhecerá a história da mina de diamantes Kimberly. Hoje, conhecida como The Big Hole, ou seja, o grande buraco, foi famosa por ser o maior buraco escavado à mão no mundo e pela corrida dos diamantes durante a década de 1870, onde quase 3 toneladas de diamantes foram escavadas. Se inscreva no canal e venha comigo caçar mais esta incrível história na África. Minas de diamantes Kimberly é uma combinação de minas de diamantes a céu aberto e também subterrânea. Fica em Kimberly, na África do Sul. No centro do local está o Big Hole, com quase meio quilômetro de diâmetro e 215 metros de profundidade. O Big Hole tem uma circunferência de 1,6 quilômetros e uma profundidade de 1 quilômetro. Este buraco foi escavado ou cavado com picaretas e pás nos primeiros 240 metros. Entre 1871 e 1914, esta mina rendeu 14,5 milhões de quilates de diamantes, um total de quase 3 toneladas, dos 22 milhões de toneladas de rochas que foram escavadas neste local. Quando os diamantes foram descobertos em Kimberly, na década de 1860, ela rapidamente se tornou a capital mundial dos diamantes. No entanto, também ajudou a criar a segregação racial instituída pelo domínio britânico que estabeleceu um precedente para as leis do Apartheid na década de 1960. Em meados de 1867, um jovem fazendeiro de 15 anos, chamado Erasmus Stephanus Jacobs, ele fez uma descoberta surpreendente às margens do Rio Orange, perto de Hopetown, na África do Sul. Ele encontrou uma pedrinha brilhante que, por algum tempo, foi usada pelas crianças da fazenda para brincarem, sem saber, na verdade, sua verdadeira natureza. E, por fim, a mãe de Jacob ofereceu a pedra de graça para um vizinho que era colecionador de pedras e que expressou muito interesse nessa pedrinha atraente. O nome desse vizinho era Schalk Van Nikerck, que enviou ela a um geólogo, o Dr. William Alterstone, para a análise. Os testes revelaram algo surpreendente. Era um autêntico diamante amarelo-acastanhado de 21.25 quilates, e ele foi chamado de Eureka. O diamante Eureka foi comprado pelo Sir Philip Woodhouse, que era governador do Cabo, em dezembro de 1867. Ele comprou o diamante por 500 libras e pagou dois terços do valor para Schalk Van Nikerck. E a família que o encontrou, na verdade, não recebeu nada. Em seguida, Woodhouse vendeu esse diamante Eureka para a Inglaterra para uma pessoa desconhecida, até o momento. Mas existe a informação de que esse diamante foi apresentado, inclusive, à família real em Windsor, na Inglaterra. Quase três anos depois, em março de 1869, um pastor do povo grícua, chamado Buoi, da fazenda Zandorfontein, ele pegou uma pedra e, depois de trocá-la em vão, mais uma vez, encontrou em seu caminho Schalk Van Nikerck, o mesmo negociante do primeiro caso, do primeiro exemplo que eu dei para vocês. E, tendo aprendido alguma coisa sobre as pedras preciosas, o Schalk Van Nikerck trocou quase todos os seus pertences, incluindo dez bois, um cavalo, 500 ovelhas pela pedra. A descoberta desta pedra desencadeou a corrida dos diamantes e Schalk Van Nikerck acabou vendendo esta pedra para uma firma de joalheiros locais por 11.200 libras. O diamante de 83 quilates recebeu o nome de Estrela da África e foi vendido na Inglaterra ao conde de Dudley pela então principesca quantia de 25.000 libras. Mas foi a 30 quilômetros do local onde este diamante e Estrela da África foi encontrado que irá surgir, ou que surgiu, a maior mina de diamantes da África do Sul na fazenda Voroshit, e ela pertencia a Johannes Nicolás de Bir. Guardem bem este nome, vamos falar muito sobre ele. Este fazendeiro, um colono, de Bir, ele já trabalhava em uma mina a cerca de uma milha da sua fazenda e o seu empregado africano, que era do povo grícua, disse que no lugar onde os bois estavam pastando parecia ter um terreno que tinha as mesmas características da mina que ele trabalhava. Em 1871, o governo britânico percebeu o valor dessas operações e anexou oficialmente a área, sem consultar claramente nem os fazendeiros, nem os povos locais. Isso durou até 1873. E essa região, desta mina, foi renomeada para Kinderling. Em 1872, aproximadamente 50 mil homens estavam acampados na área. Logo, as tendas foram substituídas por casebres, hotéis, pequenos bares, bordéis, bancos, lojas e a igreja, também escolas, e tinha um famoso clube chamado Kimberly Club e também uma bolsa de valores. Nesta mesma década, um jovem inglês faria o seu nome na política e na mineração. Cecil John Rods, ou Cecil Rods, estava com apenas 19 anos e chega naquela região da mina de Kimberly e começa a explorar o negócio de diamantes. Em 1888, Cecil Rods e Charles Rods assumiram as minas e criaram uma nova empresa, The Beers Consolidated Miners. Hoje, a The Beers continua sendo a empresa dominante no mercado de diamantes no mundo, possuindo 70% das minas na África do Sul e produzindo 40% dos diamantes brutos de todo o mundo. Os africanos, tradicionalmente agricultores, não queriam trabalhar nas minas de diamantes da The Beers, nesta empresa The Beers. As minas eram armadilhas mortais e, sem nenhuma preocupação com a segurança, mais de 5 mil africanos eram mortos todos os anos nas minas. Em um único incêndio, em uma mina da The Beers, em 1888, mais de 200 mineiros foram mortos, porque nenhum extintor de incêndio foi mantido e o poço de escape foi mantido fechado. E para forçar os negros africanos a entrar nas minas, a The Beers precisava de influência política. E aí, então, o chefe da The Beers, Cecil Rhodes, entrou na política tornando-se, inclusive, membro do parlamento do Cabo e, mais tarde, primeiro-ministro da colônia do Cabo. Cecil Rhodes, ele pressionou por leis racistas para ajudar a forçar os negros africanos ao trabalho escravizado em suas minas de diamantes. E em 1887, ele disse à Assembleia Legislativa na cidade do Cabo, O nativo deve ser tratado como uma criança e negado o direito de voto. Devemos adotar um sistema de despotismo em nossas relações com os bárbaros da África do Sul. Foi isso que disse Cecil Rhodes. Sua lei de franquia e cédula de 1892 eliminou efetivamente o direito de votos dos negros africanos e sua lei de Glyn Gray, de 1894, realizou a segregação forçada de negros africanos em pequenas reservas. O imposto de votação foi imposto a todo homem africano, e o imposto de cabana a ser pago por cada cabana na comunidade negra. Desta forma, os africanos foram levados à falência e preparados para o trabalho escravizado nas minas de diamantes da poderosa The Beers. A paranoia dos The Beers sobre o roubo de diamantes submetia os africanos a tratamentos cruéis e os trabalhadores negros, quando eram mandados embora no final do contrato, eles tinham que ficar nus para serem vistoriados e eram enjaulados por aproximadamente uma semana. E durante esse período, as mãos dos trabalhadores africanos eram amarradas em gigantescas luvas sem dedos, de couro duro inclusive, que os impediam de usar as mãos e os forçavam a comer como um animal. Os africanos eram forçados a passar por buscas degradantes nas cavidades corporais, até mesmo seus dentes seriam examinados em busca de diamantes roubados e seriam forçados a engolir laxantes e, se tivessem engolido alguma pedra preciosa, as luvas, como eu disse anteriormente, os impossibilitariam de manuseá-las e engoli-las novamente. Esta foi uma das muitas e cruéis estratégias da The Beers. Por uma semana inteira, eles tinham que suportar esse trauma desumano. Dezenas de milhares de africanos morreram nesses campos como resultado direto do trabalho forçado, abrigo inadequado, suprimento de comida insignificante e atendimento médico inexistente. Com tantas pessoas a morrer, a procura de mão de obra das The Beers acabou reduzindo, obviamente. E o que a The Beers fez? Procurou a ajuda de um traficante de escravizados em português chamado João Albacine e ele tinha como missão abastecer com africanos de lugares distantes como a costa moçambicana, que ficava a cerca de 1.600 quilômetros daquele local. E como se não bastasse, a The Beers Mining Company assinou um acordo com o Estado para estabelecer prisões privadas, onde os detentos pudessem ser usados como mão de obra nas minas. Este é um dos primeiros exemplos de complexo industrial prisional. A Lei dos Mestres e a Lei dos Servos, foram emendas do Cecil Rhodes, ela introduziu a tortura de trabalhadores negros e tornou o crime hediondo o abandono de seus empregos, impedindo assim que eles sequer escapassem. Essas leis, juntamente com as leis do passe, impediram que os trabalhadores negros escapassem de sua escravidão nas minas de diamantes da The Beers. Dentro das minas, os negros foram excluídos de empregos qualificados pela Lei de Minas e Trabalhos, que impôs uma barreira de cores, estipulando que os ofícios especializados nas minas eram abertos apenas aos brancos. Apesar dessas leis, os mineiros negros resistiram. Em 1920, 70 mil mineiros africanos fizeram greve, cruzaram os braços. A polícia então foi chamada para interromper a greve. Eles acabaram atirando contra os trabalhadores e ferindo 35 pessoas. Em 1946, 76 mil mineiros negros africanos entraram em greve. E mais uma vez a polícia interveio para esmagar a greve. Eles levaram os grevistas para os poços subterrâneos, matando 12 e ferindo 1.200. Essas leis racistas para a exploração de negros africanos nas minas de diamantes da The Beers foram codificadas em leis para implementação em toda a África do Sul e posteriormente formaram a base para a legislação do Apartheid na África do Sul. Cecil Rhodes acreditava que era seu dever tomar a África para a raça superior branca anglo-saxônica, a que ele chamava a melhor, a mais humana e a mais honrada raça que o mundo possui. Uma ideologia que o levou a não apenas roubar aproximadamente um milhão de milhas de terras sul-africanas, mas também facilitar a morte de centenas de milhares de sul-africanos negros. Cecil Rhodes proclamou com orgulho suas leis de segregação forçada que restringiam os 70% da população africana a apenas 7,3% de sua terra. Isso era um projeto de lei para a África, um plano para implementar em toda a África, desde o Cabo Sul-Africano até o Cairo, no Egito. E isto como um mecanismo para legalizar o desintegrador de terras e recursos nativos em todo o continente africano. Este era o projeto de Cecil Rhodes, o sócio majoritário e dono da mina The Beers. E para conseguir isso, ele precisaria de dinheiro e também de um exército. O dinheiro ele via da mina e o exército do Império Britânico cedeu. Rhodes recebeu uma carta real do Império Britânico, que lhe permitiu formar um exército mercenário e saquear e roubar como quisesse. Quando Cecil Rhodes viu as magníficas cidadelas de Zimbábue, ele não pôde aceitar que não fossem produtos de um povo, uma civilização negra, e pensou que deveria ser a terra bíblica branca de Sabá, e deveriam ser abundantes em diamantes. Ele saqueou o local de todas as suas riquezas. Mas isso não era suficiente. Ele queria os recursos de diamantes que estavam sob o solo para seu império de diamantes da The Beers. A The Beers financiou um exército mercenário privado para invadir e ocupar o que hoje é o Zimbábue, e também a Zâmbia, resultando na matança de 60 mil africanos. Rhodes nomeou estas terras roubadas com seu próprio nome. Daí veio o nome Rhodesia do Sul e Rhodesia do Norte. No seu testamento final, Rhodes demonstra todo o seu racismo e desejo de saquear as riquezas da África. Ele diz na página 73. Em quinto lugar, o mundo foi feito para o serviço do homem, e mais particularmente de homens civilizados, brancos e europeus, que eram mais capazes de utilizar os recursos brutos da natureza para a promoção de riqueza e de prosperidade. Na página 154, ele diz. Você pode, portanto, dizer que tem um país onde os brancos podem viver, nascer e crescer, e é adequado para a agricultura. Mas é claro que o principal ponto que devemos observar no que diz respeito ao retorno aos nossos acionistas é a questão da mineralização do país. Era este o olhar do Império Britânico. Era este o olhar de Cecil Rhodes sobre a África. Cecil Rhodes morreu em 1902 e foi sepultado no Parque Nacional em Matopo, Sul-Zimbábue, sobre uma colina. Estas são as fotos de seu funeral. Mas seu legado permaneceu. Como eu já disse antes, a The Beers continua sendo a empresa dominante no mercado de diamantes, possuindo 70% das minas na África do Sul e produzindo 40% dos diamantes brutos do mundo. No site da The Beers, você vai encontrar a narrativa histórica deles também. Claro que eles tentam descolar a imagem da empresa de Cecil Rhodes. Mas não é só de Rhodes que sobrevive à opressão e à exploração sobre a África do Sul. A empresa The Beers, ela nega envolvimento com os tais diamantes de sangue. Porém, Janine Farrell-Robert, em seu livro Glitter in Greed, The Secret World of the Diamond Cartel, ela traz uma pesquisa detalhada. De 1884 a 1932, a The Beers usou centenas de condenados em suas minas para minimizar os custos trabalhistas. Eles pagaram uma ninharia ao governo para usar esta mão de obra ao invés de pagar salários. O mal é que muitos desses homens foram presos porque foram procurar trabalho nas minas, apesar de não conseguirem obter passes de viagem. Os trabalhadores não podiam trazer suas esposas ou filhos com eles e não podiam deixar a mina. Se quisessem sair, eram trancados em uma cela e administrados laxantes por 5 até 10 dias. E como eu disse antes, as mãos amarradas com bolsas de couro. Todos os orifícios, inclusive as fezes deles, eram revistadas em busca de diamantes ou ouro. Os homens africanos que trabalhavam nas minas vinham de lugares como Suazilândia, Zimbábue, Lesoto, Angola, Moçambique, Botsuana e Malawi. A destruição das famílias negras foi generalizada e permanente. O pai perdeu contato com as famílias que foram removidas à força. O número de mineiros aumentou de 10 mil em 1889 para 200 mil em 1910 e 400 mil em 1940. A mão de obra migrante e barata tornou-se o esteio dos desenvolvimentos sociais, econômicos e políticos e um dos principais determinantes dos padrões de doença, tanto na África do Sul, quanto nos países vizinhos que também enviavam imigrantes ou migrantes para as minas sul-africanas. Nas minas, os africanos livres recebiam 61 libras em comparação com os brancos, que ganhavam 278 libras. É importante notar que esse salário permaneceu o mesmo para os homens negros por mais de 60 anos. Nas minas, os homens brancos ganhavam 11 vezes mais do que os negros em 1935 e 20 vezes mais em 1970. Em 1980 e 81, o gasto per capita com a educação para crianças brancas era o dobro das crianças indianas e mais de cinco vezes o das crianças negras. Essa disparidade foi causada por uma política de subeducação deliberada dos negros por meio da Lei da Educação Banto de 1953. O governo sul-africano ajudou a indústria da mineração, forçando os negros sul-africanos ao trabalho assalariado por meio da legislação. O historiador holandês Jean-Bart Giewald, em sua pesquisa, afirma que os danos da mina de Kimberley foram de todas as ordens possíveis. Em 2006, a De Beers investiu quase 8 milhões de dólares no desenvolvimento do The Big Hole como um local turístico e um museu de mineração de diamantes, e lá se encontra e foi devolvido o primeiro diamante registrado da África do Sul, o diamante eureka que eu narrei para vocês. Ou seja, em suma, é uma atração turística. Ali existe uma espécie de cidade cenográfica para as pessoas imaginarem como era o passado na mina. De acordo com o pesquisador Jean-Bart Giewald, Kimberley foi construído com o material das minas. As minas deram à empresa De Beers uma riqueza incrível. A riqueza foi para Londres e para Rhodes, que pôde comprar até o parlamento britânico e ter seu próprio exército. Os lucros também fluíram para os acionistas em outros lugares e foram usados para desenvolver ainda mais minas na África. Mas não foi para o povo sul-africano. A mineradora deixou a cidade e Kimberley se tornou uma cidade pobre. Uma nova universidade foi iniciada lá, mas é uma cidade moribunda. As pessoas, inclusive, estão cavando sobre os prédios novamente para ver se conseguem encontrar diamantes lá. Nem sem sucesso. Isso também está acontecendo por causa do desemprego maciço. Essa busca desesperada pode ser vista em outros lugares na África do Sul. Há pouco tempo atrás, houve uma busca massiva por diamantes que, na verdade, era um quartzo na região de Natal. Até mães com bebês eram vistas tentando encontrar pedras de diamantes. É uma pena que a mineração de diamantes está mais para um jogo do que para um negócio sério. Nas palavras do professor Jambart, a história da África do Sul tem sido sobre a exploração de pessoas, flora, fauna e da terra. Para ele, a mina de Kimberley, ou The Big Hole, é um monumento à ganância humana. Gostou dessa história? Deixe aqui seu comentário. E se você quer aprender mais sobre a África durante o período colonial, então se inscreva em nosso curso. Restam poucas vagas e o link está na descrição do vídeo. Todas as referências que eu usei neste vídeo estão na descrição logo abaixo. Lembre-se, tudo tem história. Tudo é história. A África tem muita história. E eu vim aqui contar ela para vocês. Transcrição e Legendas por Quintal